Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E se olha aqui na área com mais um vídeo. Dessa vez, mais notícias gamer. Se você curtiu, gostei, compartilha o vídeo com seus amigos. Clica no sininho para não perder notificações. O vídeo de hoje é o seguinte. É que... O jogo tão inesperado da EA, galera, tá dando suas quedas de jogadores. Por que, galera? A empresa fez uma atualização bem extraordinária. E já tá perdendo um monte de jogadores nesse game. E esse game, galera, é o Apex Legends. O jogo tão inesperado da EA. E esse game, galera, tá... Um monte de gente estão desistindo do jogo. Por que, galera? Desse mês de março pra cá... Deu uma queda tremenda, galera, desse game. De 58%. Com essa queda que teve. E... Mas tem gente jogando, galera. Mas não é... Mas é menos pessoas do que no mês anteriores. Que teve seu lançamento. Porque o Apex Legends, galera... Depois desses tempos pra cá... O game... Tava tendo um monte de atualizações que a EA faz. E essas atualizações que a EA fez, essa última agora... E os fãs não gostaram do game. Dessa atualização. Não gostou. E é por causa disso que... Que o Apex Legends tá tendo uma queda tremenda de jogadores. E também, galera... Desses meses pra cá... O Apex Legends tá tendo essa queda... E o Fortnite, ele já aumenta um pouco de nível. Porque... Tanto... Tantas atualizações que a... Que a Epic Games faz... Por melhorias... E já... De março pra cá... O Fortnite tá dando uma... Deu uma sobrecaída. Deu uma... Aumentada. Entre os jogadores. Já o Apex Legends... Deu uma caída tremenda. Por causa disso. Fechou? Em comparação... Entre o Apex Legends... E o Fortnite... O Fortnite, galera... Ele subiu... 10% a mais que o Apex Legends. Com 67%... O... O Fortnite subiu. E 10%... E o Apex Legends tá 10% abaixo. Deu uma caída. E o Fortnite. Por que, galera? Bem que eu disse antes... A... Por causa disso... Os jogadores... Não tão gostando muito mais do game. Por causa dessas atualizações... Que a EA... Tá fazendo. Não tão gostando... Alguma coisa... Alguma coisa tem. Porque no seu lançamento... A Apex Legends... A bombou... De vez. Bombou. Agora... Desse... Do mês de março pra cá... Caiu. Caiu bastante ainda. Antes ela tava com... 95% de jogadores antes... No seu lançamento. Agora... Só tá com... 57%... Caiu... Deu uma queda... Bombou mesmo. Deu uma queda tremenda mesmo. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Deixa um joinha... Pra ajudar no canal. Compartilha o vídeo... Com seus amigos. E... Clique no sininho... Pra não perder notificações. Se inscreva no canal... Pra não perder nenhum vídeo. No canal de vlogs... No canal de games. E dá um salve... Pra todos os inscritos novos... Que estão se inscrevendo. Principalmente... Pra Rafaela Sertório. RT Droid. Entre outros inscritos... Que estão me apoiando. Me ajuda, galera. Me ajuda... Que eu tô precisando. E também, galera... Eu vou fazer um vídeo específico... Pra você colocar opiniões... E dicas... Para... Pra mim... Fazer no canal. Porque agora que eu tô tendo... Esses inscritos novos... Eu tenho que mudar... Um pouco... A temática do canal. E agora não dá muito bem... Por causa do computador... Que o meu tá estragado. Mas quando tiver... O computador certinho... Eu vou... Fazer um vídeo... Específico... Pra falar pra vocês... Deixarem... Dicas pra mim... Aqui embaixo... No canto dos comentários. Pra mim... Cada vez evoluindo mais o canal. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.